Bom, agora que você cortou e tirou o tampo da abóbora, você tem que começar a limpar a abóbora por dentro. Você vai tirar todo o fiapo, vai tirar todas as sementes, vai raspando com uma colher ou com algum outro utensílio que tenha esse formato de uma pá ou uma espátula e vai tirando todo o fiapo e todas as sementes lá de dentro. O importante é a abóbora realmente estar lisinha por dentro.